Se eu fizer essa tapioca em menos de 2 minutos, eu mereço um prêmio de vocês, tá gente? Esse vídeo vai ser sem corte, vai ser babado e confusão, tem que ser em menos de 2 minutos essa parada aqui, tá gente? Olha só, a panela já tá quente, com a ajuda de uma peneira, eu vou peneirando essa tapioca. Ai meu Deus do céu, eu tô começando a ficar nervosa e vou falar errado, gente. Me perdoa já, me perdoa porque eu vou falar errado aqui. Aí depois eu vou pegar uma colher e vou espalhando essa tapioca em uma frigideira pra deixar ela bem lisinha, deixa ela bem lisinha, adoro deixar ela bem lisinha, gente. Ui Brasil, vamos deixar essa parada lisa aí, vamos deixar... Ai meu Deus do céu, Camila, ui tô falando besteira. É... aí o segredo da... Gente, desculpa, o segredo da tapioca é que tem que deixar ela desgrudar da panela. O outro segredo é que eu gosto de deixar a tapioca úmida, então eu não viro ela do outro lado, tá? E é isso, gente. Desgruda, desgruda, desgruda! Desgruda essa tapioca! Vai! Aí eu vou pegar uma pá pra rechear, uma pá de ovo maltine. Hum, que delícia, essa pasta é maravilhosa, gente. Ela é super crocante, é deliciosa e eu acho que vai ficar muito gostosa nessa tapioca, essa pasta. Vou pegar mais um pouquinho de pasta com a minha pá e recheio, nunca é demais pra mim, né? Tem que ter recheio nessas paradas aí, né, gente? Vai, começa a desgrudar, começa a desgrudar, desgruda, desgruda! Desgruda! Fecha, desliga, desliga o fogo. Vou desligar o fogo e vou colocar num prato. Vai, 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 vai! Dobra, dobra, Camila, dobra, por favor, dobra! Dobro a tapioca e eu acho que foi menos de dois minutos, né? É isso, gente, fui, valeu!